Música Amigo ligado na TV Aramaçã, tá tudo pronto? O árbitro autoriza, a bola volta, vou lá pra você ligado Curtindo aqui no youtube.com.br TV Aramaçã Também no site do Aramaçã Por enquanto, 2x0 para o time da Cop E com esse resultado, vamos para a prorrogação, por enquanto Ainda tem 10 minutos de futebol, ainda Em 10 minutos, muita coisa pode acontecer Para a cobrança descanteio, o Colégio Singular Se o Singular faz um gol agora no comecinho desse terceiro tempo Vai pegar fogo o jogo Levantamento lá dentro da área, subiu para afastar a defesa Sobrou o Léo, chegou dividindo, volta de novo Chegou batendo essa bola para o campo de ataque de primeira O Gabriel, essa bola vai sobrando ainda ali pelo setor direito Tentou levar para o campo de ataque, essa bola vai sobrando Insiste no lance, faz o domínio o Pedrinho Vem trazendo por dentro, a bola sobrou com o Léo, ele deu um tapa na frente Ficou no chão, é falta em cima dele Falta em cima do Camisa 10 do Colégio Singular É falta que favorece o time do Singular ali pertinho, pertinho da área Praticamente ali, 2, 3 passos da linha da área É falta perigosa, praticamente frontal ao gol do goleiro Guilherme Franklin São 3 jogadores ali na barreira 1 minuto e meio, vem o Léo, pé esquerdo, patão no canto do goleiro Gol do Colégio Singular Léo, camisa número 10, bateu bem demais no canto do goleiro Com menos de 2 minutos desse terceiro tempo O time do Singular faz 2 a 1 Renan Moreira vai pegar fogo o jogo E para ele, bola parada, é praticamente meio gol Bateu certo, bateu firme, bateu de chapa Sem chance para o goleiro agora 2 a 1 É o momento do Singular, que no primeiro tempo e no segundo tempo Não conseguiu colocar o seu futebol Que colocou no placar elástico por 4 a 1 E agora, numa bola parada, conseguiu a oportunidade Um golzinho, como que as coisas mudam, hein? O Singular consegue a classificação E nesse terceiro tempo, né? O time do Singular vem com força máxima, né? Nessa terceira etapa Pode se repetir os jogadores, né? Pode colocar aí Força máxima O time do Singular Chegou agora pegando pesado No lance O jogador do Singular O jogo está parado Falta que favorece O time da Copi Bola no chão Toma distância Vai sair para o jogo A Copi Chegamos a marca de 3 minutos Foi bem agora no domínio Levantamento para dentro da área A bola sobrou de novo Tentou emendar de primeira Leozinho faz a proteção Tentou girar para cima da marcação A bola vai saindo pela linha de fundo Só que o árbitro está parando Leozinho ficou sentindo ali no lance Está sentindo ali no lance Leozinho É para poder dar uma esfriada Passar o tempo O time da Copi está na frente E o Leozinho Ia ter uma grande oportunidade No primeiro lance Para ver que ele soltou o corpo Para cima dele Do defensor Ele fez o giro para bater Mas ele chegou primeiro cortando Agora começa uma faca de dois gumes Gol do Singular Acaba tudo Agora a oportunidade que a Copi Também tiver de fazer É sacramento para ir para a prorrogação Qualquer detalhe agora Vai definir sem dúvida alguma A partida Se for no contexto geral A Copi Vem melhor no primeiro e segundo tempo Mas Nesse último tempo Vem com força máxima Tudo pode mudar Chega o time da Copi Tentou o levantamento Leozinho faz o domínio Linha de fundo Tenta o cruzamento A bola direto Pela linha de fundo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Copi A cooperativa da sua vida Fera Comunicação visual E Magni Esportes Chega de novo o time da Copi Leozinho Travando junto com ele o Léo O árbitro parou Pegou ali A infração O jogo está parado O Leozinho está sentindo Quatro minutos e meio Toda hora Toda hora Vai sair para o jogo mais uma vez O Colégio Singular Vem o Luca Bate essa bola para o alto Sobra de novo o time da Copi Vem o Digo Levou para o lado direito Chegou o Léo Fechou O espaço Boa bola Pelo lado direito Cruzamento para dentro da área Firme Na meta o Vinícius Estaco Ativa do Guilherme Salter Isso aí não vale Leozinho está prendendo ainda Vamos avisar para ele Que isso aí não vale Cinco minutos e meio Terceiro tempo O Singular precisa de um gol Para se classificar E não ter prorrogação A Copi Por enquanto vai vencendo Leva o jogo na prorrogação Onde tem vantagem Chegar o Léo na cobrança Do tiro de meta Esse levantamento lá Para o campo de ataque A bola vai sobrando Aí o Luca Caiu ali no lance Caiu ali no lance O Digo O lateral vai ser cobrado Pelo time da Copi Seis minutos A bola acaba se perdendo Mais uma vez ali Pelo ali Não terá um arremesso Vai ser cobrado Pelo time da Copi Faz o levantamento A bola vai sobrando Insiste no lance O time da Copi Tentou virar batendo Essa bola vai sobrando Para o Leozinho Está na cara do golpinho Então o terceiro Tira a defesa Voltou o Leozinho Gol Da Copi Leozinho Camisa número 10 Faz o terceiro Dele no jogo O terceiro Do time da Copi Quase sete minutos Do terceiro tempo Renan Moreira Vamos para a prorrogação A bola vai sobrando A bola vai sobrando ainda Pelo meio campo Digo Abre essa bola aqui Pelo lado esquerdo Leozinho Pede na frente o Digo Pisou na bola Agora o Leozinho Chegou o Pedrinho Não Conseguiu dar um tapa Na bola Ela vai saindo Pela linha lateral Quase 8 minutos Terceiro Terceiro Último e decisivo Tempo aqui no campo Pompilho Tentou o giro Para cima da marcação João Vitor A bola vai sobrando Assistiu ainda no lance Tentou sair Para o campo de ataque Sobrou de novo Aí o Digo Tentou dar um tapa na frente Sobra com o Leozinho A bola bateu em cima Do jogador do colégio singular Bateu em cima Do que Saiu pela linha lateral Arremesso vai ser cobrado Para o time da Copi Aí o Leozinho Pedrinho Chegou a marcação Batendo essa bola Para o campo de ataque Aí colocou a mão na bola Sem querer Querendo O jogador da Copi Quase 9 minutos Vem o Léo na bola Autorizado o Léo Bateu direto Para o gol Ela tocou no travessão Sobrou o Pedrinho Mandou por cima Tem demais também na defesa O Guilherme Franklin Que defesasse Já estava incendiando Será que ia sair O segundo gol da Copi E depois ia para o Para o momento Tudo ou nada Mas uma defesa A queima a roupa Muito bem defendida Leozinho Vai pro chão Falta em cima dele Acabou cometendo A falta do Gabriel O pressão de falta A falta da equipe Da Copi O Guilherme Della Navarra Aí quem está na bola Toma distância Bastante distância Quem sabe o último lance Do jogo Bateu direto Para o gol Fez a defesa O goleiro Voltou de novo Tem rebote Chegou o Léo Toma a frente dele Veio para o campo de ataque Passamos a marca dos 10 minutos Aí o Léo Tem que prender Tem que segurar Não tem ninguém Ele solta agora com o Pedrinho Faz a finta Para cima do primeiro Vem costurando por dentro Surpreendeu demais o Pedrinho Vai terminar o jogo Aqui no campo Pompilho Chegou afastando a defesa Essa bola que vai sofrer de novo Aqui com o time da Copi Chegou afastando a defesa Quando apita Encerra o jogo O árbitro Vamos para a prorrogação 3x1 para a Copi No tempo normal TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã É Música Música Legenda por Sônia Ruberti